Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e hoje vou estar fazendo mais uma receita com vocês. Uma receita bem simples, bem básica e que você vai poder estar fazendo aí na sua casa. Então hoje vamos fazer bolinho de queijo. Um bolinho muito rápido de fazer e que não tem erro. Para você que não pode com o glúten, este bolinho não leva glúten. Então vamos lá. O que eu vou precisar para fazer este bolinho? Estou utilizando três tipos de queijos, tá pessoal? Mas vocês podem utilizar os queijos que vocês têm na sua casa. Tenho aqui 100 gramas de parmesão fresco, 100 gramas de mussarela e 100 gramas de provolone defumado, tá? Eu gosto dessa combinação desses três queijos, mas você pode utilizar um parmesão seco e diminuir na quantidade do provolone, por exemplo. Esses três, nessa proporção, fica um sabor incrível. Então por isso que eu estou indicando para vocês esses três. 100 gramas de cada. Tenho aqui 10 gramas de sal, porém vocês vão utilizar o sal de acordo com o sabor do seu queijo. Se eu estivesse utilizando um queijo parmesão seco, por exemplo, eu ia diminuir no sal, porque o parmesão seco é bem mais forte do que esse que eu vou usar, tá? Então provam o queijo para depois vocês usarem o sal. Dois ovos, tá? E tenho aqui 200 gramas de amido, que eu vou estar utilizando o necessário, tá? Amido de milho, tá pessoal? Então aqui de uma maneira bem simples, eu vou mostrar para vocês como que eu faço esse bolinho. Que não tem erro, gente. É aquele bolinho que misturou e tá pronto. Já fiz muito desse bolinho no meu local de trabalho. E dá super certo, tá? Não tem erro mesmo. Coloquei os 10 gramas de sal. É uma colherinha de sobremesa, tá pessoal? 10 gramas. Misturei aqui com o ovo. Vou colocar os queijos. Lembrando, pessoal, esse bolinho, para quem faz salgadinhos para vender, é ótimo, pessoal. Porque você pode fazer ele e congelar, e vender congelados. Então é uma dica bem válida para quem faz para vender, tá? Então vou passar o passo a passo de como fazer, como congelar, como fritar, para você não ter erro na hora de fazer. Misturei aqui os queijos com os ovos e o sal. E agora eu vou colocando, então, o amido de milho. Vou colocar, normalmente eu utilizo a metade do peso do queijo para o amido, tá? Mas aí vocês vão colocando aos poucos, para ver a necessidade. Porque às vezes o ovo dá diferença, a umidade do queijo. Então isso aí é coisas que a gente tem que ir colocando aos pouquinhos. Mas na descrição do vídeo, eu passo sempre certo o que eu utilizei. Então vou colocando, vou misturando, vou dando uma leve apertada nos queijos, para ele ir aderindo o amido, porque eu preciso que fique uma massinha, para depois estar modelando os nossos bolinhos para fritar. misturar. Então vou colocando e vou amassando. E já, já eu volto para mostrar para vocês. Então aqui, pessoal, a minha massa está pronta. Sobrou um pouquinho do amido, que tá aqui, ó, mas é bem pouquinho. Acho que tem umas 30 gramas por aí. Agora eu vou colocar aqui na bancada, vou até colocar um pouquinho desse amido. Uma dica que eu tenho que dar para vocês, é que a massa, pessoal, primeira coisa, tem que ficar nessa consistência, tá? Então aí vocês vão controlando o amido. Outra coisa, como há bastante queijo, se por acaso os ovos que vocês estiver utilizando for muito pequeno, você coloca três ovos, tá? Sem problema nenhum. Você pode colocar três ovos e aí, com certeza, vai ir todos os 300, os 200 gramas, digo, de amido. A consistência é que tem que ficar assim, tá? Então agora, vou pegar e vou fazendo as bolinhas. Essas bolinhas, se você quiser, você pode passar no leite e na farinha de rosca. Mas só assim, já é o suficiente. Ela frita, ela fica bem crocante, por causa do amido. E ela fica com o queijo molinho, fica maravilhoso. Vocês aguardam para vocês verem. Então aqui eu vou fazendo as bolinhas, você que faz para vender, pese elas, em média umas 30, 40 gramas. E não fique muito grande, nem muito pequena. Mas aí é interessante pesar, para que fique todas do mesmo tamanho. Vou fazendo e já, já eu mostro para vocês. Então aqui, pessoal, meus bolinhos estão todos eles feitos. Renderam 30 bolinhos, tá? Um tamanho médio, ó. Tamanho bom. E agora então, aquela dica. Se você vai fazer para vender, ou mesmo fazer para a família e acha que é uma quantidade muito grande. Agora então, nesse ponto, você leva para congelar. Congela assim, um do ladinho do outro. E aí, depois que ele congelar, você coloca em saquinhos plásticos. Então, mantém ele congelado, e depois descongela na hora de fritar. Se for uma fritadeira elétrica, você pode até fritar ele direto congelado. Já numa panela, ou numa frigideira em casa, você vai ter que descongelar ele antes. Então, essa é uma dica para você que vende, ou para você que quer fazer para uma festinha de aniversário, ou quer fazer para ter em casa congelado, ou acha que a porção é muito grande. Então, é só congelar, e depois descongelar e fritar. Agora, eu vou colocar, aquecer o meu óleo vegetal, e aí vou fritar alguns para mostrar para vocês. Então, aqui, pessoal, minha gordura está bem quente. Aí, eu coloquei os meus bolinhos aqui nessa peneirinha, nessa gradezinha, para evitar da gente se queimar. E aí, delicadamente, você vai soltando eles na gordura. A gordura deve estar bem quente, tá? Eu coloquei o termômetro, e essa gordura está a 185 graus, tá? Só cuidam também para não deixar queimar a gordura, né? É quente, bem quente. E agora, então, vou deixar eles fritarem até dourar. Aí, eu retiro para mostrar para vocês. Então, aqui, pessoal, quando ele chegar nessa corzinha, retiram e colocam num papel absorvente, para absorver a gordura. Uma dica que eu acabei não dando, uma panela de ferro é ótima para fritar, pessoal. Porque ela mantém mais o calor. Então, sempre quem tem uma panela de ferro, frite na panela de ferro, que ela mantém o calor. Numa panela de alumínio ou outra panela, você não vai conseguir atingir a temperatura exata, ideal, tá bom? Então, vou continuar, vou fritar todos e já volto. Então, aqui, pessoal, meus bolinhos de queijo frito, bem sequinhos, bem crocantes, olha. Não passei farinha de rosca, nada. Ele é sem glúten, pessoal. Só tem o amido de milho, que o amido não contém glúten. Vou quebrar para vocês verem. Tá quentinho ainda. E olha o que é isso, gente. Olha o queijinho, olha a fumacinha, é tudo de bom esse bolinho. Tem um sabor, o provolone deixa um gostinho maravilhoso. É muito bom, pessoal. Façam, testam. Vou quebrar mais um até para mostrar para vocês. Olha, não precisa falar mais nada, né? Eu acho que essa imagem fala por mim. Maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Façam para a sua família, que com certeza eles vão gostar. Mantenha congelado antes de fritar, conforme eu falei. Ou então, fritam e comem ele quentinho, gostosinho, com o queijo deretendo. É tudo de bom. Agora, convido vocês que gostaram desta receita, para conhecer as outras muitas receitas que temos no canal. São várias, tem muitas mesmo. E todos os dias a gente coloca uma nova receita. Se inscreva, não custa nada, pessoal. Lembrem de acionar o sininho, que aí diariamente o YouTube vai avisar vocês em um novo vídeo. São vídeos simples, são vídeos que eu mostro o que eu faço aqui na minha casa, com um vocabulário que todos podem entender. Procuro explicar da melhor maneira possível, para que não fique nenhuma dúvida na hora de vocês fazerem. Tudo bem simples, tudo bem fácil de fazer, e normalmente com um custo-benefício baixo. Tenho bastante tempo de conhecimento nesta área, trabalho já em cozinhas, em restaurantes, há 30 anos quase. Então, agora eu resolvi dividir um pouquinho do que eu faço com vocês. E por isso trouxe essa receita, que já fiz inúmeras vezes. Então, gostaria que vocês fizessem, e depois me digam o que vocês acharam. E para mim, é tudo de bom. Então, se inscrevam no canal, nos sigam na página, sigam no Instagram, e temos um grupo no Facebook também. O grupo é Receitas do Dia a Dia, Sobrevivência e Terapia. E os demais, é tudo Sobrevivência e Terapia. Tudo o mesmo nome, tanto na página, quanto no Instagram, tanto no canal. Estamos aí para passar um pouquinho do que a gente faz, que possa ajudar você, que precisa de uma renda extra, ou mesmo você que faz para a sua família, tá? E por hoje, era esta receita que eu trouxe para vocês. Fiz com todas as dicas, carinhosamente, para que você possa fazer, e reproduzir aí na sua casa. Ficam todos com Deus. Uma abençoada noite para vocês. E até a próxima receita. E aí E aí E aí E aí